O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não! Deixa eu gravar também Não, mas não vai poder ser em mim não Quem vai montar na mão? Quem não colocou mina aqui? eu que não colocou você vai quem não colocou minas e eu não coloquei peraí então mas você tem que jogar c4, ele roube aqui também é c4 também roube quem não vai ser alguém tem que ser alguém que não tem que ser alguém que não peraí todo mundo chegou aqui agora é peraí é peraí quem não colocou o gu de novo eu de novo peraí deixa eu ficar de longe peraí explodir a c4 pode explodir eu quero ter um plano também da hora aqui não 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 só quero gravar também vai explodir 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 mais uma para dar o chat vai 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 explodir moça eu acho que ele foi cai dentro do mar mano dentro do mar tá dentro do mar agora deixa eu ir pro espaço também deixa ai agora é bem ruim pronto peraí 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 eu vou assistir Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Rapaz, você para lá no cu do Judas Cadê o carrinho, velho? Eu tô pegando o navio, mano, pegando o navio pra rodar Deixa o Ronaldinho, pera aí Deixa eu mandar com o Avi agora Filmar com o Avi agora Aí, dera Pera aí, tá torto, o Dan, coloca ela mais virada pro mar lá Mais virada pro mar, é aí, desça aí Calma aí, ô... Não sei o que é isso Atira meu, deixa eu mandar com o Avi aqui Não, tá, mas eu tenho que colocar a mina aqui Eu tenho que colocar, não mais pra frente Um pouco mais, tá no cu da Aí, não, aí, tá massa, tá massa E aí, vai, 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 vai Pode ir? Não, mas tem, coloca bem alguma coisa Engenheiro, C4, alguma coisa Mal, coloca mais, coloca mais, coloca mais Enche do C4 ali Eu tô pronto Pera aí, deixa eu ficar dele igual pra em cima Pera aí, pera aí Jogar a Granada Aaaaaaah Jogou na granada Daqui eu vi fruta do Rigg Acho que não vai ter tanto esquema assim, não É Foi? Acho que ele não vai voar tanto assim não Por causa do Avi Pode deixar o... Deixa que eu só... Um filme só Pera aí, pera aí Juju, eu vou jogar a granada agora O cara tinha que colocar, mas não é pra trás, não é pra trás, não é pra trás. Não, 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 não. Onde o cara me foi, véi? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL